Quem que tá o técnico de técnico aí hoje? Hoje é o professor e o Fred. Oi, professor Maria do Carmo, tudo bem? Tudo bem, Fred? Tudo joia. As pessoas estão ficando, aí a gente começa. Boa tarde a todos, né? Hoje mais uma reunião do Instituto de Simulação e Saúde. E hoje nós temos a honra de receber a professora Zilma, né? A professora Zilma Silveira Nogueira Reis. Ela vem nos prestigiar falando de um tema muito atual, mas muito... Você mesmo já falou, né, professora? Muito desafiador pra todos, né? E o tema hoje é... Gente, eu tô muito emocionada com a sua presença, professora Zilma. Porque eu já vi em outros locais na reanimação neonatal, já esteve conosco na Secretaria de Saúde. Mas eu não era professora, não. Mas é uma honra muito, muito grande estar com a senhora aqui. E ela vai falar sobre o uso da inteligência artificial para capacitação em saúde. A professora, ela é graduada em medicina, tem mestrado e doutorado pela UFMG. Ela é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Também orientadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Mulher e do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Minas Gerais. Coordena o Centro de Informática Médica da Faculdade de Medicina da mesma instituição. E é coordenadora de Educação e Difusão de Conhecimento do Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde da UFMG. Muito bem-vinda, professora. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sei do seu tempo, que você arrumou um tempinho para estar conosco hoje. Muito obrigada. Ô, Flávia, eu agradeço muito essa oportunidade. Agradeço a Cacau também e vocês por terem insistido nesse tema. A gente está começando, mas, de fato, a hora que eu fui fazer uma revisão, eu falei assim, o que eles estão fazendo fora? O que eles estão fazendo em outras universidades? Será que a gente está tão atrás? A gente vai chegar lá? Qual é o papel mesmo da inteligência artificial nesse nosso cenário tão complexo de formação? E a gente viu que haja complexidade. A gente passou aí por dois anos de uma quantidade grande de atividade em afastamento, além dos desafios naturais que a gente já tinha do ensino médio. Eu falei, não, eu vou... Eu preciso me aprofundar nisso, até porque eu tenho esse papel dentro do Centro de A da UFMG. Então, eu agradeço a oportunidade. Quero ouvir vocês, quero ouvir a opinião de vocês e quero trazer vocês para essa causa. Então, eu estou aqui cheia de segundas intenções, porque uma durinha só não faz verão, né? Então, assim, eu estou num grupo muito ativo de inteligência artificial dentro da universidade, que é interdisciplinar, mas são poucas médicas. Aliás, são duas só. Eu e a Cristiane Dias, que não está aqui, professora da pediatria. Então, eu vou falar um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito, mas a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa valorizar e entender e não fazer apologia à tecnologia, mas entender o verdadeiro papel da IA na formação, né? Como ela pode contribuir. Então, para organizar as ideias, eu preparei aqui uma apresentação, mas eu quero muito que vocês se sintam à vontade para opinar, interromper, para a gente fazer mais na forma de bate-papo, até porque eu vou falar das nossas experiências, mas vou falar muito das nossas crenças, né? Onde a gente imagina que isso pode chegar. Eu trouxe algumas coisas que eu achei de ensaio clínico, né? Comparando técnicas tradicionais com técnicas de A no ensino médio. Trouxe alguma coisa de simulação para valorizar aí o nosso grande laboratório novo, né? De simulação, né? Cacau da Universidade. E é isso. Por favor, podem me interromper para que a gente tente fazer mais bate-papo do que uma falação minha sozinha. Pois é, Osilma. Aproveitando a deixa, gostaria de agradecer a sua participação e dizer que foram até os coordenadores da RNP que solicitaram que a gente abordasse mais esse tema. Então, este é um tema que está em voga, em moda, e que, ao mesmo tempo, é como a gente já discutiu outras vezes. A gente utiliza muitas vezes sem perceber. E nós precisamos criar a cultura de utilizar, de adotar e de compartilhar muitas ideias. Bom, então, vamos lá. A Flávia já fez aí a apresentação. Então, só para deixar claro, eu sou médica, sou docente. Meu departamento é ginecologia e obstetrícia. Mas, por uma questão de interesse pessoal e pelo desafio de coordenar o Centro de Informática em Saúde da faculdade já há 10 anos, eu fui investindo nessa área progressivamente. Mas eu atendo pré-natal, faço as mesmas coisas que um médico faz. Às vezes, as pessoas falam assim, quando a Zilma era médica, não, sou médica ainda. E eu acho que é um vínculo que eu não quero perder. Eu acho que isso deixa a gente com o pé no chão. Bom, e aí, só para dizer que a inteligência artificial é tão potente mesmo que ela tem sido considerada a quarta revolução na história da humanidade. A primeira foi o surgimento do vapor, depois a eletricidade, depois a própria computação. E a força dela é tão grande, o potencial dela é tão grande que ela tem sido considerada a quarta revolução. E a gente já está inundado de IA, inundado. Só que a gente, muitas vezes, não percebe o que tem por trás. Então, quando eu vou fazer lá uma busca de artigo e eu coloco as palavras-chave, a maioria das estratégias de buscas nas grandes bases de dados já utilizam a IA. Vocês percebem que, no final, ela fala assim, mas que tal esses? Olha, esses aqui são parecidos. Isso tudo é algoritmo por trás. Eventualmente, até depois te manda alguma coisa, consegue perceber as suas preferências. Quando a gente está escolhendo um filme lá para assistir, e tem lá no Netflix, surpreenda-me. Então, com base nas informações que você tem sobre mim, me mostra o que eu acho que você acha que vai me agradar. Bom, mas então, quando isso acontece, com foco em saúde, na tomada de decisão, e está implicando no cuidado, na vida, a conotação é diferente. Então, eu testar um algoritmo que vai me indicar o melhor filme, ou testar um algoritmo que vai impactar na minha tomada de decisão, é muito diferente. E a gente tem que estar preparado para os erros dessa tecnologia, para os acessos, para os erros, e para não perder o nosso papel central na tomada de decisão, e o papel central no cuidado da saúde, que é colocar o ser humano no centro da tecnologia, sempre, e não o contrário. Então, essas três áreas, saúde, ensino e inteligência artificial, elas já trazem de origem as suas fortalezas, as suas dores, as suas limitações, e elas vão interagir, para tentar potencializar, então, a atenção à saúde, que é o que a gente quer, melhorar o cuidado, saúde para todos e de qualidade, em níveis diferentes, em graus diferentes de complexidade, e essa educação, impactada pela inteligência artificial, ela varia de acordo com a proposta da disciplina, com o nível, se é graduação ou pós-graduação, se é sociedade, se é o paciente, se é o usuário, então, eu vou tentar abordar um pouquinho, porque aí ela passa por todas essas coisas. Vamos colocar, então, o primeiro foco na inteligência artificial para capacitação em saúde, por quê? Pensando no profissional de saúde. Primeira coisa, que as práticas, elas já mudaram, não estão mudando, já mudaram, né? Então, a era do registro eletrônico, a gente conseguir e basear a nossa informação oportuna, que aparece lá na hora correta, para a tomada de decisão, ela já faz parte das nossas rotinas, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa de trabalhar melhor as nossas competências e as nossas habilidades para trabalhar dados. Isso não é só de estatístico, não. Isso é de todo mundo, né? Isso devia estar na formação. E, ao mesmo tempo, da gente supervisionar sistemas de IA, de apoio à decisão, será que ele está acertando sempre esse caso aqui e deu um resultado estranho, tá? Então, nós precisamos ter uma visão crítica sobre os sistemas de apoio à decisão baseados em IA, né? E, ao mesmo tempo, entender e trabalhar, ter essa competência no cuidado com os dados. Porque, afinal de contas, as soluções, elas são boas quando os dados são coletados. O que a IA faz nada mais é do que pegar um grande volume de conhecimento que está lá escondido nos dados, em padrões que nós criamos quando eu tenho o sintoma A, mas o sintoma B, mas essa idade, mas isso, o diagnóstico mais provável é esse. Nessa situação, nesse serviço de saúde, nessa comunidade, né? O tratamento disponível é esse. Então, ela pega os nossos padrões, organiza isso e sugere, tá? Mas, afinal de contas, quem toma a decisão é nós, somos nós. E aqui, isso está dentro desse contexto chamado saúde digital, que é uma política pública mundial recomendada pela Organização Mundial de Saúde, uma esperança ainda maior de equidade no cuidado da saúde, de redução do gap entre países ricos e pobres, fazendo com que as boas práticas cheguem à ponta em qualquer lugar. Além disso, é política pública do Ministério da Saúde, então a gente não está falando de uma coisa para o futuro, uma coisa futurista, uma coisa que a gente não vai ter acesso, não. Já é incorporado como política pública, o Ministério da Saúde tem uma Secretaria de Saúde Digital. Aqui, eu trouxe esse slide, esse gráfico publicado numa revista chamada Jimir Medical Education, mostrando a evolução das publicações de inteligência artificial na educação médica, são as publicações na web of science. Elas têm crescido exponencialmente, e isso indica que tem gente usando e tem gente testando, se é bom. Então, toda coisa nova é assim que a gente faz. A gente não entra de cara no mergulho, a gente testa, ainda mais na universidade, como acadêmico, que nós somos. Será que é bom mesmo? Vamos testar? Vamos ver se melhorou tal habilidade? Vamos comparar com a técnica tradicional? Então, essas coisas vão criando valor e vão descartando certas opções. Não, isso aqui, nessa situação, não dá certo. Então, esse número crescente de publicação mostra que esse assunto é quente, importante. E aqui, ainda é um pouco de crenças. Existe uma corporação internacional que chama IDC, Internet, No Data Corporate, dos Estados Unidos, que mostra muito as tendências. E isso aqui, essas tendências, elas foram levantadas através de um survey mundial. Então, pessoas responderam, e esse é o potencial, ou a nossa esperança da IA aplicada no ensino superior, de uma maneira geral. Então, melhorar a eficiência através de tutores virtuais que poderiam potencializar o aprendizado, recrutar e manter talentos com foco na tecnologia. A gente tem uma fuga de cérebros, infelizmente, enorme, né? Do Brasil para fora. Eu tenho convivido mais com o Departamento de Ciência da Computação. difícil aluno de pós-graduação, porque eles saem empregados e ganhando muito bem, né? Então, a gente tentar reter, criar mercado para eles no Brasil. A IA, ela pode promover engajamento, porque ela tem abordagens inclusivas, para pessoas que possam ter algum tipo de dificuldade ou deficiência no aprendizado e customizadas. e ela também, assim, como aqui pensando um pouco mais no ensino privado ou mesmo, assim, até nas universidades públicas, essa questão do aumento da competitividade, né? Então, na hora que você introduz, você está potencializando a instituição de ensino, ela pode se tornar mais competitiva frente aos demais, tá? Acelera a inovação e é, atualmente, uma fonte, não vou falar gigantesca, não, mas bem provável de financiamento, né? Às vezes, meus colegas de ginecologia me falam assim, nossa, Zima, como é que você consegue financiamento? Eu falo, eu acho que você devia colocar informática nos seus projetos, porque existem muitas oportunidades e chamadas, né? Para financiamento nacional e internacional para pesquisa com análise de dados. potencializada por computação. E aí, agora, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é IA, né? Porque, às vezes, a gente fica falando IA, IA, e, às vezes, assim, isso não materializa na nossa cabeça. Então, para a gente entender o potencial da educação, eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco de conceito. Aí, eu queria ouvir um pouco vocês, assim, é claro na cabeça, assim, a diferença do que é IA, do que é um software comum, do que é uma automação, uma coisa que te dá uma resposta automática, ou isso ainda está neguloso? Eu já estou pondo a resposta aí, ó. Bom, a IA é um tipo de, na verdade, um conjunto de tecnologias, não é uma só, que tenta imitar o ser humano, tá? E para ela imitar o ser humano, ela tem que ter autonomia, esse é que é o problema, eu preparo ela, ela começa a fazer. Tem, é claro, né, algumas modalidades que são monitoradas e outras que não. Seguem embora tomando decisões para nós, né? Então, é a simulação da inteligência humana em máquinas, incluindo que ela aprende, raciocina, percebe e todas as tecnologias à volta. Isso é muito sério, né? E isso já está aí. E uma das coisas, assim, que a gente precisa ficar atento e monitorar a introdução desse tipo de tecnologia na saúde é que ela tem um funcionamento autônomo em muitas das vezes. Então, esse aí é o carro autônomo da Google, ele não tem nem volante, né? Você já tem coragem de andar no carro autônomo? Já está aí, já é, já está em protótipo, né? E elas também podem resolver problemas repetitivos nos deixando para tarefas um pouco mais cerebrais ou então de relacionamento, de empatia, né? E elas podem interagir com o ambiente e atender, essas são as três características das tecnologias de IA. E aqui é um pouco diferença do que é automação, do que é inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tenta imitar, então ela dá palpite, ela sugere e ela pode fazer coisas complexas e a automação é aquele processo mais simples em que tarefas repetitivas são feitas com o apoio de um software, mas não propõe decisão, não propõe mudança, não faz análise, né? Basicamente é essa dificuldade. Mas o que que tem por trás aqui, já dando um exemplo da saúde, da inteligência artificial? Por trás da inteligência artificial tem inteligência humana, porque alguém desenvolveu aquilo, né? Isso é programado por pessoas, por equipes, né? Então, está aqui o chatbot Ana fazendo a classificação de risco de teleatendimento de COVID, né? Então, os picos, né? A gente teve aquela quantidade grande de acessos e aí a Ana vai conversando com a pessoa que faz acesso ao telesaúde e organiza a fila de atendimento em função das prioridades. Tem um algoritmo aí que é aquele da Organização Mundial de Saúde, ele pode ser atualizado e o que que a pessoa quer? Não, eu quero só tirar dúvidas, então ele vai para o outro lado. Então, esse algoritmo foi feito por médicos, por especialistas, por infectologistas. É claro que a gente tinha na equipe profissional da informática que nos ajudou com a lógica e dos algoritmos e melhorou, mas é um trabalho interdisciplinar que tem a nossa inteligência por trás, os protocolos clínicos por trás e toda a ciência por trás dessa tomada de decisão autônoma da Ana de colocar um ou outro na prioridade da fila de atendimento. Bom, mas tem muito mais que isso, né? Então, a IA ela pode imitar a fala, o exame, a nossa audição, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de perceber contexto e de solucionar problemas. Então, todas essas funções humanas, elas têm uma representação lá. Uma delas aqui é o reconhecimento de voz, né? Então, existe uma tecnologia que é capaz de reconhecer a nossa fala, não só o que a gente escreve, que é mais fácil, eu tô falando escreve manuscrito, tá? Porque o que a gente digita já vai direto pro software, mas o manuscrito e a fala são capazes de ser reconhecidos e isso aciona softwares e faz interação com softwares. Então, tá aí uma Alexa, né? E essa tecnologia, ela possui um potencial muito grande, né? Vocês imaginam o cuidador ou o próprio paciente que é cuidado, né? Como ele pode ser empoderado por um comando de voz, né? Dentro de um sistema pra atividades básicas do seu dia a dia, coloquei aqui como um exemplo. A outra é a ampliação da nossa capacidade visual. Então, existem também uma das tecnologias de IA, ela trabalha com análise de imagens, então ela é capaz de ver detalhes e de ver padrões que ao nosso olho humano isso não é possível, porque ela faz isso tão rápido e ela faz isso de uma forma, assim, vamos dizer, tão sistematizada, né? Então ela pode sugerir diagnósticos pra nós, é claro que a palavra final também vai ser nossa, através de uma foto, através de um exame de imagem, né? Então essa questão da potencialização da visão. Com relação à ampliação da memória, né? Então, a gente consegue guardar dados, mas mais ou menos, né? Nossa, a gente usa a memória pra outras coisas mais importantes, mas com o acúmulo de grandes bases de dados, a gente tem na IA, então, a possibilidade de extrair conhecimento de dados reais e propor, por exemplo, treinos simulados com base em ambientes reais. Essa base, esse centro CIDACS, que é da Fiocruz, ele reúne grande base de dados do DataSUSE e ele tem 100 milhões de brasileiros ali representados, né? Desde a situação socioeconômica, o que que ele adoece, do que que morre, como nasce, você imagina o potencial disso pra ensino, né? Pra gerar conhecimento também, mas pra gerar ambientes simulados. Bom, e finalmente, aqui o raciocínio, né? Que é a parte, muitas vezes, a inteligência artificial, ela é quase sinônimo de machine learning, que é uma técnica que produz esses algoritmos que simulam o nosso raciocínio, fazem associações e nos oferece sugestões pra tomada de decisão, né? Esse potencial é enorme e a gente precisa tomar também um cuidado enorme de monitorar isso. Por quê? Porque isso vem, é uma análise dos nossos padrões, é uma análise de como a gente faz e muitas vezes o que a gente faz pode não estar tão bem registrado, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando coloca um CID e tal, agora já pensando que tudo vai vir a IAR, até no DataSus, e também os nossos vícios podem ficar representados nos algoritmos, tá? E aí a gente precisa estar alerta muitas vezes ao olhar o resultado a gente fala assim, é, mas peraí, isso aqui é por quê? Isso aqui é porque essa pessoa é de baixo nível socioeconômico, então tá sugerindo o raio X, mas o padrão é ressonância magnética, então tem coisas porque eles fazem, buscam padrões, tá bom? Então, a IAR, ela utiliza aquilo que a gente produziu, né? Pra nos oferecer sugestões pra frente, ela analisa o passado pra sugerir o futuro. Aqui é só um exemplo da pediatria, né? Que é o Robolaura, ele faz um rastreamento dos dados clínicos de pacientes internados, né? Isso é em tempo real e ele consegue reduzir em cinco horas o diagnóstico da septicemia também já publicado e confirmado. E o robô, na verdade, que nos serve muito pra ensino em ambiente de simulação, é uma junção de várias possibilidades aí, Interação com o ambiente, imagem, movimento, pode simular paciente e também pode ter se tornado cada vez mais importante aí na cirurgia robótica. A cirurgia robótica também potencializada com o IAR, ela faz parte, né? Da lista de tecnologias consideradas inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, ela não tem uma série de coisas, né? Ela não tem sentimento, ela não tem criatividade, por enquanto, ela não tem sociabilidade, né? Muitas vezes a situação é tão rara que isso ali naquele padrão não tem. Então, ela tem limitações também e ela tem os desafios que são os desafios dos vícios trazidos dessas bases de dados. Então, ela precisa ser inclusiva, eu preciso entender os limites, eu preciso prestar atenção nos preconceitos. Então, tem vários artigos falando dos preconceitos das redes neurais, né? Então, eu posso, muitas vezes, ter um preconceito de raça, um preconceito de nível socioeconômico e eu acabo trazendo isso exatamente porque ela trabalha em rótulos que a gente já criou em padrões que a gente já criou e isso não pode invadir a medicina, né? Se a gente está fazendo dessa maneira, a gente precisa melhorar e precisa melhorar os algoritmos também. Agora, vamos voltar para a educação porque aí a gente vai tentar juntar, vocês viram o potencial da IA, quantas técnicas são e aí a gente vai tentar juntar um pouco aí os desafios do ensino médico e o que é que uma coisa pode se ajuntar à outra, né? Então, existem seis domínios básicos na educação médica, cuidado com o paciente, conhecimento, comunicação interpensual, aprendizagem baseada em clínica, profissionalismo e prática baseada em sistemas. No entanto, a gente sabe, não é uma coisa só nossa, né? Que a maior parte da formação ela se baseia no consumo de informações. Não que as informações não sejam importantes, elas são importantes, mas muitas vezes falta prática, falta ambiente realístico, falta realidade, né? Principalmente em países em que o aluno é inserido muito tardiamente no cenário real de cuidado, né? Bom, e qual seria, então, esse potencial de eu juntar as duas coisas, né? Eu quero melhorar aquisição de conhecimento, de habilidades e, quem sabe, até de atitudes, né? Então, eu coloquei aqui três blocos. Um é que, para que eu utilize uma tecnologia de IA como um instrumento, eu preciso conhecer IA. eu não posso ser um receptor e falar assim, ó, que bacana, né? Ok, mas a gente tem que dar oportunidade para o nosso estudante de medicina ou de todas as áreas da saúde que ele faça um uso responsável, ético e crítico e saiba valorizar e conhecer os limites, mas ele precisa entender o que é IA. Ele tem, ele não pode falar, ah, isso é uma coisa que entra aqui e sai ali e aí, não, ele precisa entender essas técnicas, né? Ter um mínimo, da mesma forma que eu sou professora lá de iniciação pesquisa científica e ensino biostatística, eu já dou uns toques aqui de base de dados e machine learning, por quê? Porque a realidade está indo para esse lado, né? A estatística convencional ela tem um limite. A hora que eu começo a trabalhar com milhões de dados, né? Eu já tenho que mudar a técnica, né? Então, é um pouco a diferença da estatística convencional para o Big Data, né? Para essas técnicas que avaliam uma quantidade muito maior de dados. Então, eu preciso entender o que é essa tecnologia. Bom, ela pode simular a realidade em treinos e isso é muito útil, né? Eu ainda não estou no cenário real, a gente sabe a importância dos ambientes simulados, mas ela pode interagir com os estudantes durante o treino, com voz, com imagem, né? Através de robôs. Então, ela pode potencializar o que a gente já tem de treino em simulação. E individualizar treinos, ela pode fazer um pré-teste e aí tentar classificar e entender o que é que aquele estudante precisa melhorar, né? E tentar propor um treino que seja adequado para aquilo que ele precisa ainda aprender melhor e potencializar. Bom, aprimorar a avaliação, então, os processos avaliativos, inclusive a certificação profissional. Então, os processos de avaliação com feedback individualizado não é uma prova letra A, B ou C, a resposta é C, então você tirou 5 e ou C tirou 0. Então, é dar um feedback individualizado, analisar progressos, né? E também utilizar sistemas de A na tomada de decisão durante o treino e também na certificação profissional, né? Tentando trazer através desses dados do nosso cenário, pensem bem, dados do DataSus, do Brasil inteiro, trazendo essa realidade para dentro do sistema e colocando à prova o nosso aluno de graduação para saber se ele está tomando a decisão correta. aqui eu trouxe um trabalho, um artigo, um artigo, são dois artigos publicados falando do treino em cirurgia, né? Então, o que que ele tem a mais do nosso laboratório de simulação atual, né? No formato que ele é atual. Então, ele interage, né? E aí, esse estudo aqui publicado no JAMA, na verdade, um ensaio clínico randomizado, ele separou estudantes para treinar uma determinada habilidade cirúrgica e randomizou para o treino convencional com o tutor expert, né? Na área, o cirurgião, o professor, ou o que for, monitor, com versus o tutor IA. Aí, ele só interage com a máquina. Quem fala assim, mais pra cá, menos, mais, isso, errou, faz de novo. Não, acho que você devia fazer assim. É o sistema de IA. E qual não foi o resultado? Maior performance nos scores do treino de cirurgia quando o tutor é guiado por IA. Então, esse já é uma coisa assim que não é pra gente ficar com medo, de forma alguma, eu acho que isso não tira o papel do professor, do cirurgião experiente. Isso só individualiza, porque o algoritmo e o sistema é capaz de perceber as dificuldades daquele aluno específico, daquela pessoa que tá treinando e aí reforçar aquilo que ele precisa. É uma coisa que, por enquanto, os nossos simuladores não têm. Então, fica aí duas sugestões de artigo que encontrei que falam sobre esse assunto. E a outra coisa é o IA no currículo médico. Então, se a gente quer que a IA potencialize o papel do médico, ele devia estar já no currículo médico. então, eu trouxe aqui desse editorial da Nature, já falando assim, o que um estudante de medicina deve saber de A. Então, ele tem que, pelo menos, saber usar, entender quando a tecnologia é útil, em qual contexto de cuidado eu vou usar. Interpretar, entender as métricas de acurácia, os erros, o potencial de viés, a ausência de aplicação na prática clínica, isso aqui para esse contexto não dá certo, e ele precisa ser capaz de explicar com o palavreado, da mesma forma que a gente ensina lá para o aluno quando está aprendendo estatística, o que é intervalo de confiança, o que é valor, o que é teste, ele tem que entender também o palavreado e a linguagem, para que ele possa conversar sobre isso com o colega e para que ele possa, com uma linguagem simplificada, orientar o seu paciente a partir de um resultado de algoritmo no qual a inteligência artificial sugeriu um diagnóstico, um prognóstico, um tratamento e etc. Bom, e aí, mais do que nunca, para que a IA de fato impacte a medicina, impacte o cuidado em saúde, a gente precisa cuidar aí desses princípios básicos da inteligência artificial aplicada à saúde, esses princípios são propostos num documento da Harvard Medical School, então a gente quer que a medicina se torne humanizada, não é mecanizar e trazer tudo igual e afastar o médico de forma alguma, mas a gente, ao tratar de IA na saúde, a gente tem que falar de privacidade de dados, a lei geral de proteção de dados já está aí, eu vou usar dados para os pacientes, posso usar para testar o algoritmo, para gerar um algoritmo de inteligência artificial? transparência, eu preciso entender o que é, não é falar assim, olha que legal, ele falou que isso aqui é câncer de pele, mas o que tem por trás disso aí? Como é que ele chegou a essa sugestão de diagnóstico? A questão da segurança, justiça e não discriminação, muito cuidado, incorporar problemas, a injustiça do cenário de aplicação do cuidado nos algoritmos e a não discriminação, controle humano da tecnologia, o homem está sempre na frente, porque é ele que criou aquilo e é ele que deve regular e já existe no Brasil e também em outros países uma proposta de legislação para controlar softwares que apoiam a tomada de decisão, então da mesma forma que uma vacina para entrar no mercado ela tem que passar por um ensaio clínico, um medicamento novo, um software que funciona para a tomada de decisão também terá que passar por etapas e mostrar que de fato ele pode ser incorporado, ele é experimental ou ele já está pronto? A questão da responsabilidade profissional, então a gente não está delegando medicina e cuidado e ato médico para máquina nenhuma, a responsabilidade profissional continua nossa e para isso a gente precisa entender essa máquina e a inteligência artificial na promoção dos valores humanos e não no afastamento, então não é para a elite, é para a SUS, é para todo mundo, é para todos nós, é para os médicos das várias áreas, é para todos os profissionais de saúde, é para qualquer pessoa, é para qualquer cidadão. Bom, e aí também reforçar a cultura da importância do cuidado com a informação, então ao registrar bem, sem siglas, sem abreviaturas, sem parecer que está escrevendo no WhatsApp, eu já tive umas experiências muito engraçadas e interessantes no prontuário eletrônico lá do Hospital das Clínicas, a gente faz um, trabalhei muito tempo implantando prontuário, a gente faz uma interface e fala assim, esse campo é obrigatório, eu preciso colocar aqui se usava a medicação anterior ou qual é a intensidade da dor, esses campos aqui são obrigatórios, aí o residente vai lá para um pontinho, aí pega no outro e põe um pontinho, aí pega tudo que ele escreveu do jeito que ele escrevi e põe em observações, ele acha que aquilo ali é um videogame, é uma página para ele atingir a próxima e tem que passar por aquela, então assim, a seriedade do registro, a importância da qualidade do registro, não só para a continuidade do cuidado, mas para gerar boas bases de dados para que a gente possa trabalhar nela, é uma coisa que se ensina e se pratica, porque ele também percebe, quem está em formação percebe aquilo que a gente faz. E a questão do manter-se atualizado, aqui eu estou querendo um pouco, eu já abordei rapidamente essa questão das estratégias de buscas e as revisões sistemáticas nunca mais serão as mesmas, amanhã eu estou numa banca na Universidade Federal do Amazonas de uma técnica nova de revisão sistemática em rede, então você faz a revisão, mas você tem algoritmos que continuam buscando e atualizando sua revisão sistemática, então até isso a gente já tem a cara aí da IA. E aqui algumas iniciativas de grandes universidades, aqui uma revisão sistemática que foi publicada aqui nessa revista chamada GEMIR Medical Education, que selecionou alguns dos vários, ele achou em torno de 30 universidades que já tinham incorporado IA na formação profissional, então eu trouxe aqui ficou em inglês, mas eu achei muito interessante esse primeiro projeto da Universidade de Ducky, ele coloca estudantes de medicina junto com especialistas de dados para desenvolver, para melhorar as tecnologias, não é assim, me dá aqui que eu vou testar, então estudantes de medicina trabalhando junto, na Universidade da Flórida, radiologistas residentes trabalham com representantes de companhias para melhorar a capacidade de detecção da mamografia com técnicas de IA, então também a indústria junto com a universidade, e aí vai, né, mas é importante mostrar que o envolvimento, né, para que a IA realmente impacte a formação do profissional, ela não é só da pós-graduação, ela pode e deveria começar na graduação. Bom, então é isso, assim, ensinar, pelo menos, não, se eu ainda não estou nesse nível, eu preciso ensinar que IA tem que ter ética, ela tem que ser justa, ela tem que ser acessível, se ela é experimental, ela não está pronta para ser usada, se ela não mostrou que faz sentido, ela está no lugar errado, né, então eu preciso ter essa vigilância como profissional e ficar muito atento porque elas estão aí chegando. Bom, e aqui eu vou falar rapidamente do que o FMG tem feito, né, aqui um pouco das nossas experiências, o que a gente tem feito para, dentro desse Centro de Inovação e Inteligência Artificial para juntar as duas coisas, a minha área lá é educação, né, eu estou na diretoria de Educação e Disseminação do Conhecimento, e aí a nossa proposta é trabalhar em quatro níveis de complexidade da formação de IA e saúde. Então, um deles, o mais basal aí, mas que vai atingir a maior quantidade de pessoas, ele tem o foco na sociedade em geral. A sociedade em geral também não tem que aceitar IA, não, ela tem que entender o que que é, num outro nível, mas tem, né, então ela precisa tomar ciência, fazer bom uso, desenvolver visão crítica, que senão vai encher de fake news aí, sobre IA, matou, não sei o que e tal, né, IA não mata, não existe isso, né, porque a decisão é do profissional de saúde. Então, o enfoque da sociedade para disseminar esse conhecimento, o que que é algoritmo de IA, depois eu vou mostrar aqui como é que a gente está fazendo isso. Um segundo nível, que é criar um percurso para o aluno de graduação. Então, o aluno de graduação de todas as áreas das ciências da saúde, misturado com a computação, com a engenharia, com a ciência da informação, eles podem trabalhar juntos para tentar compreender, analisar e ampliar sua competência de origem utilizando essas tecnologias. E depois a gente tem aquelas pessoas que já estão no mercado, que não passaram por essa etapa, então é a questão da proposta de educação continuada através de cursos, de treinos para profissionais que já estão no mercado, né, a Unimed tem um grande interesse nisso e é um dos colaboradores e é a parte talvez mais forte aí da indústria dentro do centro de ar. E no topo, ciência e inovação. Então, a gente precisa criar também profissionais não só da computação, mas de todas as áreas da saúde para criar algoritmos, né, em alto nível e propor aí ciência e inovação. Então, aqui, o que a gente tem feito? Com relação às atitudes, com relação às sociedades, né, será que inteligência artificial impacta nosso comportamento? Impacta sim. Eu acho difícil, principalmente mulher, sem ser, eu tô falando assim, que eu não guardo nome de rua, vira pra lá, vira pra cá. Eu não saio de casa num lugar que eu não conheço sem dar uma olhada no Max, né? Ele me indica lá o menor caminho, ele pega lá um punhado de informações de tráfego, me faz sugestões, às vezes eu quebro a cara, mas eu sei os limites, às vezes, assim, eu tenho um engarrafamento de um lado, ela manda todo mundo pro outro, eu chego no outro, o outro engarrafou. Eu falo assim, ah, meu Deus. Mas é isso, né? Mas as nossas atitudes são impactadas, sim. Na hora que a gente tem uma experiência boa com o algoritmo, a nossa tendência é repeti-lo, né? Então, para a sociedade em geral, pensando na questão do comportamento e das fake news, nós criamos um Instagram, a gente vai trabalhar em três mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. No Instagram, nós já começamos, então, vocês vão ver aqui, algumas imagens que eu usei na apresentação, todas foram feitas por alunos de graduação, tá? Então, a gente faz posts explicando para as pessoas o que é IA, como é que ela usava com uma linguagem simples. Então, fica aqui a sugestão e o pedido que vocês nos acompanhem e a saúde, o FMG, lá no Instagram, a gente coloca pelo menos dois posts semanais e a gente tem, então, uma professora da computação, a professora Ana Paula, a professora Cristiane da pediatria e eu da ginecologia trabalhando nessa disseminação de conhecimento com foco na sociedade, para que ela faça bom uso, para que ela entenda, né? E dentro desse, a gente tem dez alunos que nós selecionamos que trabalham juntos. Tem aluno da computação, da engenharia, da letras, da medicina, da enfermagem, todo mundo trabalhando em cima desses posts, é muito legal quando um tem que explicar para o outro o que é diagnóstico, né? E aí, um da computação tem que explicar para os outros o que é machine learning. Então, essa troca acontece mesmo aí nos alunos de graduação a gente faz reuniões periódicas. Bom, e aqui, a gente quer, o que o Centro de Inteligência Artificial pensa, né? Da UFMG? Que no ensino de graduação, a gente quer, o nosso objetivo é desenvolver competência para o uso eficiente e ético de ferramentas próprias da IA na saúde. E aí, então, seria a IA para aprimorar as competências. No entanto, como vocês viram, A gente deixa os alunos lá interagindo, eu interajo lá com a professora da computação, mas como é que a gente vai ensinar? Introduzir isso no currículo, sendo que a IA, ela é de natureza interdisciplinar, tem uma técnica de IA muito legal que tem uma participação direta da engenharia que é o nariz de inteligência artificial, vocês já ouviram falar do nariz de IA? O nariz de IA, ele é capaz de reconhecer uma safra de vinho, o ano, né? Aí você fala assim, ó, exalou ali um gás e você tem um sensor e ele analisa e ele reconhece o padrão e ele te fala, esse é o vinho tal da safra de tal, ano tal. Para que ele está sendo testado na medicina? Para o diagnóstico da infecção urinária, pelo odor da urina. Você imagina a rapidez que isso aí pode ser feito, entre várias, né? Infecção, infecção hospitalar, e aí eu preciso de alguém, da engenharia junto para ensinar, para me entender o que é aquele sensor. Então, como é que a gente vai fazer isso? São os desafios da transdisciplinaridade numa abordagem que é transdisciplinar, né? Então, a Organização Mundial de Saúde deixa muito claro nesse guia aí de ética de A na saúde como política pública que o profissional de saúde ele não pode ser só receptor, né? Protagonista ou receptor de tecnologia. Ele precisa, no mínimo, ter transparência, entender que ele está usando, explicabilidade, responsabilidade, equidade, zelar por isso. E aqui nós estamos fazendo uma proposta de formação transversal. não vou ler tudo, não, mas é uma proposta, formação transversal é aquela que qualquer aluno da UFMG pode fazer, qualquer curso. Não é uma formação para médicos ou para enfermagem ou para a área da saúde. Um aluno da letras pode fazer, um aluno da engenharia pode fazer, um aluno da área médica pode fazer, então ele não é obrigatório, é um percurso de 300 horas, é puxado, adicional ao curso original. E aí lá no final ele vai ter um diploma, eu sou médico com formação transversal em inteligência artificial. Então a gente espera colocar isso em breve, a gente está nessa fase de planejamento e a gente já definiu aqui quais são as competências, o que a gente quer ensinar de saúde para quem não é da saúde, o que a área da tecnologia também vai trazer de ensino e a gente vai misturar as disciplinas, a gente vai criar algumas novas, mas usar disciplinas e abrir vagas provavelmente para alguém da engenharia e ir lá fazer, ter uma das cadeiras junto com alunos lá de iniciação científica nossa, disciplinas nossas. De telesaúde, a Cacau até já ofereceu a disciplina de telesaúde, eu achei sensacional. Bom, então aqui está as competências, o que a gente espera, isso tudo já está planejado e aqui só para falar para vocês o que é esse percurso, então essas 300 horas a gente teria 75 horas de nivelamento, o nivelamento é assim, né, vamos ensinar saúde, vamos aprender técnicas básicas, depois, transversalidade, uma coisa que é igual para todo mundo, 150 horas, depois a gente teria 75 horas de prática, vamos colocar esses alunos misturados lá no cenário do cuidado, ó, vou acabar com essa fila aqui, o que eu posso fazer por isso? Então, colocá-los em atividades práticas, de forma que esse egresso, que passar por essa formação transversal, ela não é para todos, é para quem optar, mas já é um primeiro passo, possa utilizar, entender e ter práticas de guiar na saúde. E em nível de pós-graduação, não vou entrar aqui, acho que não faz muito sentido, mas a gente pensa também em nível de pós-graduação e eu trouxe aqui também alguns exemplos de grandes escolas, universidades pelo mundo que já incorporaram, a IA nos programas de pós-graduação. E, finalmente, aqui também uma reflexão sobre os desafios da introdução de IA na educação, de ensino superior geral, o que falta para isso acontecer? Isso também veio de uma reflexão de um editorial do ICD, falta de uma estratégia de IA, falta de lideranças de IA, de comprometimento dessas lideranças, faltas de habilidade, às vezes eu quero, mas não sei, e falta de recursos. Então, são esses os desafios. E aí, para finalizar, para vencer todos esses desafios, a gente vai conseguir passar pelos quatro, porque a UFMG não vai ter como falar que não tem recurso, não tem pessoas, não tem vontade, isso já está acontecendo. está bom? É o Centro de Inteligência Artificial, ele tem um, ele é formado por essa área, por 130 pesquisadores, por quatro empresas, por várias universidades, e a sede é na UFMG, no campus da Pampulha, e o modelo conceitual é esse, é assim, a gente quer pesquisa e desenvolvimento, mas eu preciso formar pessoas, tanto para gerar isso aqui, quanto para usufruir corretamente. Eu quero fazer transferência de tecnologias, não pode ficar só na universidade e virar publicação de artigo ou patente, isso tem que ir lá para o mercado. Então, tem parceria com o governo, tem parceria com grandes hospitais, tem parceria com a Unimed, com a Intel, com grandes grupos, é um mega empreendimento, assim, que promete. E aqui, eu gosto sempre de encerrar com esse aqui, a gente vê essa enfermaria de Covid, né? Nossa, ainda bem que essa coisa passou, a gente espera, né, Cacau? E Flávio, que isso tenha virado passado, mas a gente não pergunta, assim, o que a IA vai fazer para resolver isso aqui, né? O que a IA vai fazer para nós, e não por nós, ela não vai tomar nosso lugar, tá? Então, é isso, eu vou interromper para a gente conversar um pouquinho. Professora, parabéns, viu? você começou falando é da gente tomar ciência mesmo, né? Da inteligência artificial. Eu estou falando por mim, eu, hoje, assim, eu tenho lido um pouco, né? Até porque, né, eu sou da pós-graduação agora, e pelos nossos alunos que têm muita abordagem, eles também perguntam, né? e hoje eu achei assim, que você trouxe mais claro, pelo menos para mim, sabe? Então, você falou, né? A gente tem que saber usar, interpretar e explicar. Eu acho que muito de nós não sabe, né? Você até perguntou, automação e inteligência artificial, né? Então, assim, eu achei que foi muito esclarecedor, né? para todos nós aí, e eu não tinha visto como a Iato, assim, para você ver como é que a gente pensa, né? Como a medicina, como a medicina, como a medicina, como a medicina, como a medicina humanizada, né? Eu trabalho com dois urologistas, né? Que são meus alunos de pós, e eles trabalham direto com robótica, né? Essa cirurgia. E, assim, em um momento, eles falam muito dessa técnica como inteligência artificial, artificial, sabe? E eu não sei se nossos alunos que estão acompanhando entendem assim também. Não sei se eu estou conseguindo explicar do jeito. Parece que é tudo fracionado e não é. É tudo a mesma coisa, né? Então, a gente está falando da mesma coisa. Sim. Mas para a gente fica diferente, né? E esse nariz de inteligência artificial, né? Gostou de falar. Que foi bom demais. Então, é agradecimento mesmo, assim, até para a gente poder abrir a mente mesmo, né? Eu divulguei agora no meu grupo o Instagram de vocês. Obrigada. Legal. Para a gente poder. Eu não sabia que existia esse Instagram. Então, assim, eu acho que é bom demais até para a gente poder estar acompanhando mais o que a UFMG está fazendo e fora que vocês trazem também o que os outros locais estão fazendo, né? Aí eu agradeço muito, mas muito mesmo de você ter tirado seu tempo para mim e falar um pouquinho para a gente. Não, foi muito bom. Eu é que agradeço, né? Estou, assim, à disposição para a gente conversar agora, para conversar depois, né? E é isso, assim. Eu não quero... Já falei isso mais de uma vez lá da congregação em reuniões que eu não quero... Eu não consigo levar isso sozinho. Eu não posso levar isso sozinho. É preciso que os médicos, os professores médicos, os pesquisadores, caminhem junto, né? Porque o potencial é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Isso não é para uma pessoa ou para o centro de informática. Isso é para a instituição, né? É um legado que vai ficar na formação e que vai deixar os nossos profissionais melhor preparados para o mercado e resultar em uma medicina de maior qualidade para a população. Verdade. Bom, gente, se alguém quiser perguntar, pode ser no chat, pode abrir microfones. Eu acho que é até difícil perguntar, sabe, professor? Ah, não! Porque é um assunto extremamente complexo para a gente. Mas, assim, eu, para mim, hoje, eu abri. Assim, para eu pensar mais, eu acho que eu estava meio fugindo da inteligência artificial. Mas você usa, eu tenho certeza, viu? Eu não sabia que eu usava. Mas eu estou falando assim, a gente vem, né? Eu vi você falando aí de revisões, né? Hoje eu estou fazendo revisão sistemática com os alunos, né? E vendo, você falando aí da própria coisa pequena que é a revisão sistemática para a gente. Então, assim, eu estou muito, eu estou precisando realmente abrir, assim, atualizar mesmo, né? Estou falando da robótica lá, que o tempo todo é robótica, robótica. E eu... Já é Iá também. É, já é Iá. Então, assim, igual você falou, eu estou fazendo, estou sabendo ainda o que estou fazendo, mas não sei avaliar nem explicar. Então, eu acho que foi muito bom. Aí, gente, se alguém quiser fazer pergunta, Cacau aqui em tela. Pois é, não, nós temos que lembrar que os manequins, quando a gente faz a programação dos cenários no manequim, é um sistema de inteligência artificial, né? Em alguns momentos. Em alguns momentos. A inteligência artificial, eu só caracterizo, eu não sei, né? Às vezes, porque também vocês compram sempre as coisas de conta, tá? Mas a inteligência artificial, ela é capaz de perceber a fraqueza da pessoa que está treinando e mudar o treino. Ela age sozinha com a automação. Sim, mas você... Tem. Em alguns manequins, tem. Você pode colocar... A gente não... Ela ajuda. Ela acha não. Pois é, por exemplo, se eu coloco uma saturação baixa, automaticamente, o paciente tem cianose. Entendeu? E existem alguns manequins, né? Que são os atuais de hoje, que você tem código de barra para medicamento. Então, por exemplo, se você colocar o código de barra certo, o paciente, diante de uma situação, ele vai melhorar ou ele vai piorar. Existe um algoritmo de sequência. Depois a gente pode... Depois a gente tem que ir lá para explorar. Está parecendo mais automação, entendeu? Se você programa um caminho, ele executa o caminho, é automação. Agora, se ele muda o caminho sem que você diga, ao perceber uma fraqueza do aluno, aí é inteligência artificial. Então, nós vamos depois ver isso juntas, que eu acho que isso é importante, tá? Mas eu gostei muito da sua fala, acho que contribuiu muito e seria importante ver se tem alguma pergunta, né, Flávia? Tem, tem. A Juliana está perguntando aqui se eu tenho desenvolvido algum estudo interdisciplinar. Tenho sim. Eu sou a rainha do interdisciplinar, tá, Juliana? Então, eu vou dizer uma coisa que eu estou desenvolvendo interdisciplinar desde 2000, que eu vou pegar o principal projeto, tá? Eu sou obstetra, né, e um dos desafios de você avaliar o risco do recém-nascido é saber se ele é prematuro ou não, né? Tentar saber se ele vai desenvolver a síndrome do seu corpo respiratório ou não, se ele vai precisar de UTI. E isso, muitas vezes, dentro de um grande centro, não é um grande problema, mas se você pensar em mundo, se você pensar em África, em Índia, em cantões da China também, nem sempre você tem, e aqui no Brasil também, nem sempre você tem toda a tecnologia disponível para aquele recém-nascido. Então, a tecnologia que eu desenvolvi com o físico e mais recentemente introduzindo inteligência artificial é um sensor que toca a pele do recém-nascido por alguns segundos, avalia a maturidade da pele, associa o peso do recém-nascido e faz a predição da idade gestacional, se ele é prematuro ou não, com 99,9% de acerto. Então, se eu não souber a idade gestacional, e isso eu já estou falando por exemplo, os resultados é de ensaio clínico, tá? A gente fez ensaio clínico cego, nós passamos por várias etapas, né? Então, eu já estou preparando essa última publicação para que ele, de fato, entre no mercado. Então, é isso. Então, dentro desse sistema, desse sensorzinho, parece uma canetinha. Eu estou com a tela borrada? Aqui, ó. Aí, eu encosto isso aqui na pele do bebê, faço um clique, e ele me dá as informações, ele avalia a maturidade da pele com a luz, o sensor demite uma luz, eu insiro aqui peso, posso inserir também, se ele usou corticoide, o corticoide interfere na maturação da pele, aí ele me dá essas informações, ó, ele é prematuro, ele é pequeno para a idade gestacional, porque a gente põe o peso, então a gente calcula, né? Mas, por exemplo, se eu pegar a idade gestacional mais o peso e falar que ele é pequeno para a idade gestacional, isso é automação, isso não é IA. IA é ele conseguir, através desse algoritmo, predizer a idade gestacional e a prematuridade baseados nesses sinais biológicos, nesse conhecimento. Bom? O professor, o Emílio está perguntando alguma experiência da IA no escopo da avaliação de aprendizagem? Ô, Emílio, eu, de fato, não tenho, né? Eu estou aqui na dependência da Cacau me convidar para a gente ir lá ver se a nossa tecnologia comporta isso, né? Mas eu vejo um grande futuro por esse lado, né? Estamos às ordens, as portas estão abertas, temos que interagir mais, né, Silvio? Se a gente lembrar do hoste, né, Cacau? Às vezes, a gente está lá no hoste, a gente tem que ficar caladinho, caladinho, mas dá vontade de falar assim, não, mas fala menos, fala mais. Essa interação, talvez ela possa ser feita, essa interação, pelo tutor de ar, e não por você, né? Tem aluno que a hora que me vê, ele fala assim, nossa senhora, professora, podia ser todo mundo, mas não você, não gosta de fazer com o professor dele, que ele acha que vai fracassar, né? É muito interessante, eu acho que tem um grande potencial aí, mas eu não tenho. E tem uma questão, às vezes, né, Zilma, que tem uma... Às vezes, os próprios alunos falam, ah, eu não gosto de trabalhar com tecnologia, não é a maioria, felizmente, mas, assim, nós temos que entrar nesse mundo, né? Não tem jeito, e nós temos que fazer com que os nossos alunos entrem, como você disse, desde a graduação. Não sei se respondeu aí a pergunta, mas eu acho que sim, né? Né, Flávia? Tem mais alguém, gente? Não tiver mais ninguém, né, Cacá? Eu acho que a gente pode encerrar, né, por causa do... Isso. Do horário, por causa da rede. Professor, então, eu agradeço muito. O que você falou da prematuridade, eu tenho acompanhado, eu sou neumatologista também, né? Então, a gente tem... Eu e meu marido, eu tenho dois, né? E quando você publicou, mostrou, né? Saiu, a gente ficou... Saiu até no jornal, na semana. Então, todo mundo da neonatologia está realmente esperando muito, né? Porque vai ser... Eu acho que para nós vai ser muito importante também da área, né? Então, parabéns aí. Não tive oportunidade de dar parabéns anteriormente, mas parabéns. Obrigada, obrigada, Flávia. E a aula é sensacional, assim, para mim, foi muito importante, do fundo do meu coração. Eu estou com várias anoturas, eu tenho que começar, comecei a acompanhar o Instagram. Bom, eu estou... Está prometida, porque eu ainda não tive pernas, uma capacitação para professores, tá? E a gente vai fazer. A gente vai fazer. Você vai fazer, viu? Eu vou estar, eu vou trocar, fazer o que precisar para estar lá. Então, tá, muito obrigada, professora. Tchau, viu? É, que tiveram, a todos também, que tiveram presentes, e aos meninos da informática aí. Tá bom, Cristina? E o Fred aí, que nos ajudaram tanto, tá bem? Então, um abraço. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ah, e assine, registre a presença para a gente emissão dos certificados, viu, gente? Ah, e só a última coisa. Tem que colocar, atualizar o e-mail, porque quando eu, a gente que faz o que vai para a certificação, a gente está tendo dificuldade com os e-mails, senão o Senex não consegue encaminhar para vocês. Atualizem os e-mails lá, por favor. Então, tá. Tchau, Cacau. Tchau, viu, Flávia? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.